O Bolgueri, a peça, partida para o clássico, o presidente Firmiano pintou, a Rose Branco foi para a dianteira, mas vai avançando o Numanda, o Numanda já foi para frente, vai tirando vantagem para a Bolgueri por fora, tomando a segunda cruz, um deles com a primeira volta, o trem saiu muito ligeiro hein, o Numanda tirou 3 e 4, o Bolgueri segundo, 5 a Rose Branco, 2 para Invisi, Botoreador, são os 4 primeiros, já vão para a primeira parte da curva, o Numanda, 5 corpos para a Bolgueri segundo, 4 para a Rose Branco, 2 para Invisi, Botoreador, enquanto isso uma briga entre Super Birthday e Nocentiarte, o último nave de ouro, cruzaram os 1.800, vão para os 1.600, o Numanda agora abracendo, o Jock acomoda um pouco, 4 e 5 corpos, Bolgueri segundo, a Rose Branco terceiro, Invisi, Botoreador vai em quarto, passaram pela mira final, o Numanda era a ponta, mantendo 5, 6, 7 corpos, Bolgueri segundo, a Rose Branco terceiro, Invisi, Botoreador, em quarto, em quinto, aparece pelo lado de dentro, Inocente Arte, depois Super Birthday, último, nave de ouro, fila indiana, o trem vai ficando mais lento, os animais vão se chegando uns aos outros, vão para os 1.300, os mestre sinais, e a ponta de 1 manda, 3 e 4, Bolgueri segundo, a Rose Branco terceiro, Invisi, Botoreador, em quarto, na quinta, colocação Inocente Arte, Super Birthday, em sexto, último, nave de ouro, desce na primeira parte da grande curva, e a ponta de 1 manda nos 1.100 metros, 3 corpos, Bolgueri segundo, a Rose Branco e Invisi, Botoreador, vão escassamente separados, enquanto em quinto, corre Inocente Arte, depois Super Birthday, último, nave de ouro, desce na primeira parte da curva, 1 manda na ponta, mais amansado, 2 e 3, Bolgueri segundo, a Rose Branco, mais pelo meio de Raines, terceiro, já tentando correr um pouquinho para dentro, depois Invisi, Botoreador, a seguir aparece Inocente Arte, depois Super Birthday, nave de ouro, se aporta na cabeceira da reta, chegada, comporna a última curva, e já entram pela reta final, e 1 manda lá por dentro, na ponta dos 2.400 metros, ele passou da partida desse páreo, 2.400, mantém um corpo e meio, 2, Bolgueri, a Rose Branco, a Rose Branco, vem pelo lado de fora, enquanto mais pelo lado de fora, Inocente Arte, tenta ganhar terreno, cruzaram os 2.100, 1, não manda na ponta, a Rose Branco, briga pelo segundo, em visi, Botoreador, vem lá por dentro, aqui por fora, Inocente Arte, e nave de ouro, começa a arrancar da briga pela dupla, vou para o 50, 1, não manda na ponta, Inocente Arte, carrega, nave de ouro, melhora, os 2 ataques, Inocente Arte, emparelha, cruzam a faixa final. Foi esse o resultado do oitavo páreo do programa, resultado não, chegada, resultado daqui a pouquinho, vamos ver, 1, não manda, Inocente Arte, no último galhão, ou de fora, levou a vantagem? Tá aí, Inocente Arte, 2, não manda, 3, nave de ouro.